Vamos lá, gente, ó, pra gente poder aprender sobre noção de espaço dirigindo, nada melhor do que a gente vir aqui, ó, pro trânsito de verdade, tá? Exatamente pra você entender sobre noção de espaço, sobre o movimento que você vai fazer com o veículo, pra qual direção que você vai olhar. Então eu já vou começar pra vocês explicando o seguinte, jamais tentem olhar pra dois pontos de referência. Primeiro, pra essa direção, que é a direção onde fica o pneu dianteiro, direito, você não vai conseguir enxergar nessa direção, a gente tenta enxergar abaixo do capu, né, mas isso é impossível de acontecer, não tem visão desse lado. E não tentem enxergar também na direção do retrovisor do lado esquerdo, exatamente aqui onde fica essa coluna de ferro, porque aqui você não vai ter visão nenhuma. A pessoa que quer aprender noção de espaço e quer entender como é que ela funciona na realidade, ela tem que entender o seguinte, o lado esquerdo ela vai olhar nessa direção, tá? Ó, na direção da minha mão, tá vendo? Você tem que olhar pra essa direção aqui, pra esse sentido. Aí calcular lá na frente se vai ter espaço ou não pra você, né, chegar um pouco mais pra esquerda. E pra você fazer pelo lado direito, como que você vai fazer? Deixa eu só mudar de faixa aqui, que a gente precisa passar pra cá, porque a gente vai pegar a esquerda ali na frente. Botar aqui no ponto morto pra aliviar um pouco. E do lado direito, qual que é o lado, o ponto de referência que você vai enxergar? Você não vai olhar pra essa direção, tá? Você não vai olhar pro pneu, você vai olhar pra essa direção. Por exemplo, aquele carro vinho lá, eu tenho que olhar pra ele pra calcular se tem espaço ou não. Então, quando tiver um carro estacionado, quando você tiver andando de um lado de um veículo maior ou de um veículo menor também que seja, você tem que olhar sempre pra essa direção pra você já começar a calcular se vai ter espaço, se você tá longe ou se você tá próximo dele. Se você tentar olhar pra essa direção aqui, quando você ver o carro, você já tá muito em cima e o risco de você esbarrar vai ser muito grande. Vamos passar a primeira aqui, que o sinal abriu. Andando devagarzinho aqui. Como que eu vou calcular a noção de distância aqui desse carro que tá aqui da frente? Como é que vocês vão fazer nesse momento que vocês estão dirigindo sozinhos? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui o carro parou no cruzamento, ele queria atravessar pra esquerda, tá vendo, gente? Por isso que é importante você parar do lado mais próximo do qual você vai virar. O cara queria, tava parado do lado direito e queria atravessar pra esquerda, né? Então, travou o trânsito todinho por conta disso. Por isso que eu fiz aquela mudança de faixa lá embaixo pra vocês entenderem. Então, voltando aqui, ó. Quando vocês estiverem dirigindo sozinha, pra vocês conseguirem calcular essa noção de distância, noção de espaço que vocês têm que ter do outro veículo. Não só pra você não esbarrar a lateral, mas também pra você não bater na traseira do outro veículo que tá na sua frente. Então, quando você parar, por exemplo, quando você parar, você tem que ver a traseira do carro todinha aparecendo aqui pra você, tá? Inclusive, até o pneu traseiro, né? Se você conseguir ter essa visão, o que que acontece? Você tá numa distância segura do carro que tá na frente. Então, siga sempre essa direção. Você tá vendo a traseira do carro todo aqui na frente? Então, você tá numa distância legal. Se você parar muito próximo, o que que pode acontecer? Na hora de você precisar frear, ou de você precisar reagir, ter uma reação muito rápida? Ou até mesmo você desviar desse carro, você não vai conseguir, tá? Então, sempre vocês mantenham essa distância de segurança entre o seu veículo que tá dirigindo, que tá na sua frente e você. De jeito que você consiga enxergar a traseira do outro veículo. Aqui, gente, ó. Esse trânsito é um trânsito para e anda mesmo, toda hora. É um engarrafamento. E é muito importante, sempre oriento as minhas alunas e agora orientando vocês, que sigam uma fila, tá? Vocês têm sempre que se lembrar do seguinte. Não é só você que tá andando aqui, tem várias pessoas. Ó, por exemplo, olha quantos carros entraram na minha frente. Isso porque eu tô mantendo a distância de segurança. Se eu tivesse colada no carro lá da frente, com certeza não ia dar tempo de ninguém entrar. Mas não importa isso agora. O importante, é mais importante que você esteja segura naquilo que você tá fazendo, do que de fato alguém tem entrado na sua frente. Tem gente que não gosta, tem gente que não aceita, né? Ah, mas toda hora vai ficar entrando, alguém na minha frente e tal. Desde que você consiga seguir o seu caminho em segurança, é melhor, entendeu? Mantenha a distância de segurança e não se preocupa com quem vai entrar na sua frente, não. Percebeu que alguém tá querendo fazer a entrada, a manobra de direção? Deixa a pessoa entrar e você vai seguindo devagar pra você passar por esse trecho. Você tem sempre que se lembrar do seguinte. Isso é só um trecho, é só uma fase. Então, às vezes, se você quiser acelerar, andar mais rápido, se apavorar aqui, sabe? Agir dessa maneira mais agressiva, dirigindo mais agressivamente. Ah, ninguém vai entrar na minha frente e tal. Talvez esse trecho vai demorar mais porque você vai acabar se envolvendo num acidente, numa situação de risco, enfim. Então, você tem sempre que pensar nisso. É só uma fase, é só um trecho. Daqui a pouco o trânsito vai fluir, vai andar e você vai seguir seu caminho. E observe que a todo momento, ó, eu sempre me mantenho na minha faixa. Eu vou seguindo como se fosse uma fila mesmo, tá? Eu tento, sempre olhando o retrovisor direito, vou olhar lá pra vocês verem. Sempre olhando o retrovisor direito, pra você olhar se tá vindo moto, né? Porque quando o trânsito tá engarrafado assim, ó, tá vendo a moto se aproximando? Principalmente quando o trânsito tá engarrafado assim, o que que acontece? Muito motociclista. Então, você tem sempre que tá olhando pra ver se você não tá na frente deles. Se você seguir numa fila, igual eu tô seguindo aqui, ó, dentro do meu campo de visão, se você seguir essa fila, você não vai tá atrapalhando eles que estão no corredor, você não vai tá se colocando em risco, estando na zona onde eles circulam, onde o motociclista circula. E você vai conseguir seguir aí o fluxo dos outros veículos, tá? Então, isso também é noção de espaço. Quando você estiver dirigindo sozinha, você tem que pensar nisso. Vale mais você conseguir chegar até o seu local de destino, em segurança, do que você chegar rápido. Agora a gente vai passar por um outro trecho que requer muito essa questão de noção de espaço. Exatamente, ó, porque a gente acaba dividindo a faixa com muitos veículos. Ó, já dá pra vocês verem, a gente tá na ponte aqui, já tá engarrafado novamente, né? Já é uma subida. Então, o que que eu vou fazer aqui pra gente poder conseguir fazer da melhor maneira possível e passar essa questão de noção de espaço pra vocês? Já tô de primeira marcha, tá? Eu engatei uma primeira marcha. Agora que eu consegui tirar o meu pé da embreagem, então eu tô acelerando devagarzinho pra ele subir bem devagar, eu me mantenho na fila, lembra? Me mantenho nessa fila aqui, já percebo que ele tá pedindo pra mudar de direção, então eu vou pedir também, provavelmente tem um obstáculo ali na frente. Vou olhar lá o retrovisor, tá vindo, tem carro do meu lado, então tem que sempre estar atento lá o que tá acontecendo ali também. Ainda tô de primeira. Percebi que tá demorando mais porque tem um ônibus, e o ônibus demora mais pra poder fazer essa virada aqui. Eu não precisei parar e também não precisei colocar meu pé na embreagem, eu fui só controlando. A gente já tem pouco espaço nessa ponte, e como tá em obra, eles tiraram mais um dos espaços que a gente tinha, né? Então, olha como é que é importante você sempre seguir ali a fila, você sempre seguir de maneira assim, você ficar na sua faixa. Vou olhar aqui o retrovisor novamente, não tem ninguém. A gente vai entrar aqui à direita. Vou entrando aqui devagar pra poder manter aqui na minha mão, e não avançar contra a mão. A velocidade, ela é um fator que influencia muito nessa questão de noção de espaço, porque quanto mais rápido você tiver, menos tempo de reação e percepção você vai ter. Quando eu passo a curva, passei a lombada, aí sim eu já começo a desenvolver minha marcha e desenvolver velocidade. E a gente vai finalizar passando por um local onde existe muito, né? De você conhecer, pelo menos a noção, né? Da regra básica de noção de espaço, pra você não esbarrar nos carros que estão vindo no sentido contrário. Aqui não, aqui é mais tranquilo, mas logo ali na frente vocês já vão poder perceber que a gente precisa, pelo menos, conhecer uma regra básica pra poder passar por essa situação sem se colocar em risco e sem colocar em risco a vida de outras pessoas, né? Ou outros motoristas aqui. A todo momento, o que você pode fazer também pra você já ir treinando essa questão de noção de espaço, pra ver se você tá bem posicionada na pista, se você consegue se manter alinhada, é sempre você observar a posição das suas mãos no volante, tá? Isso é importante pra você se manter alinhado. Você pode olhar o retrovisor também e perceber se você está fazendo zigue-zague, se você tá andando dentro da sua faixa, né? Dentro da linha divisória. Ó, tá vendo? Eu tenho um carro querendo me ultrapassar aqui na esquerda. Vou me entrar aqui. Sempre na minha faixa. Vou virar aqui à direita. Vou fazer uma paradinha aqui. Beleza. E aí a gente encontra carro estacionado, carro vindo no sentido contrário. E agora é o momento de você saber aonde você vai parar, aonde você deve parar, aonde tem espaço pra você poder passar. Na dúvida, se tiver algum veículo vindo em sentido contrário, algum carro estacionado, você não souber se tem espaço pra você passar, para, pra poder deixar o outro carro passar. Uma coisa que eu observo muito, principalmente nas minhas aulas, é que a gente já tem um instinto de jogar o carro pra direita, tá? Então, por exemplo, ó, você tá andando aqui, tem espaço pra me passar, mas quando eu vejo o carro aqui na frente, eu já jogo um pouquinho pra direita. Então, cuidado com essa jogadinha pra direita, porque às vezes num lugar onde tem pouco espaço, onde tem muitos carros estacionados, essa jogadinha pra direita, ela pode influenciar e muito, tá? Ó, igual aqui, ó, eu tô na minha mão, tenho espaço suficiente, eu faço aqui a minha noção de espaço aqui, eu sei que o veículo não vai passar, vai passar, né, no caso, ó, eu olho pra frente e vejo que ele vai passar, porque eu consigo ver o veículo daqui pra lá. Ó, mesma coisa, ó, eu consigo ver o veículo daqui pra lá. Então, eu sei que tem espaço suficiente pra ele poder passar. Não preciso me preocupar, só apenas reduz a velocidade pra me poder passar por ele com segurança, né, tendo a maior certeza possível, a gente não tem toda a certeza, né, mas a maior possível pra gente poder, é, dirigir aqui de modo seguro. A gente vai subir aqui uma outra avenida com bastante movimento, exatamente pra mostrar isso aqui na prática pra vocês. Vou reduzir aqui a marcha, fazer a travessia aqui pra gente poder entrar. Quanto mais estreita a rua, mais exige de você noção de espaço. sempre você andando dentro da sua faixa, mesmo que a rua, né, e seja vazia do outro lado, você observa sempre você andar na sua faixa pra não vir um outro carro na direção contrária e você ter que fazer alguma manobra. Olha, quando você olha assim, ó, dá pra você ver nitidamente que os carros, eles passam daqui pra lá. Então, esse é o meu ponto de referência pra saber que eu não vou bater no carro que tá vindo em sentido contrário. Às vezes, eu até faço assim com a mão, vou desenvolver a marcha aqui, eu até faço assim com a mão exatamente pra mim poder ver esse carro aparecendo daqui pra lá. Então, eu sei que eu tô na minha faixa, não estou avançando do lado dele, não vai esbarrar minha lateral no lado dele. E aí, se eu tenho esse espaço aqui no meio, certamente aqui no lado direito também eu não vou estar andando colada no meio fio, né? É importante também, mesmo que você não tenha nada lá, você não andar colada no meio fio. Por causa de buraco, por causa de algum pedestre, bicicleta, enfim. Então, você utiliza a sua faixa aqui, estica a sua mão aqui e os carros têm que aparecer daqui pra lá. E aí, você vai estar andando aqui numa direção legal, numa direção segura, sem esbarrar a lateral do carro em nada que tiver, nenhum obstáculo. É importante você entender de uma vez por todas o campo de visão do motorista e que nada pode entrar dentro desse campo de visão do motorista. Se entrar alguma coisa dentro do campo de visão do motorista, certamente você vai esbarrar nesse objeto, nesse obstáculo, tá? Então, o seu campo de visão é esse aqui. Todo objeto que aparecer daqui pra lá, você não vai esbarrar. Apareceu daqui, dessa direção aqui, pra lá, você não vai esbarrar. Não precisa colocar obrigatoriamente fitinha, não precisa nenhuma marcação, desde que você entenda que o seu campo de visão é esse daqui. Gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido aí algumas coisas bem importantes pra você começar já a entrar no seu carro e dirigir de forma segura e sozinha. E outra coisa, faça um teste, vai uma recomendação final minha aqui nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer experiência que você vá pegar o seu carro sozinha, faça um teste, você dirigindo com uma outra pessoa, essa questão da noção de distância, e noção de espaço. O quanto antes você não depender de outra pessoa te dizer se vai dar ou não vai dar pra você passar nos espaços, é melhor, porque você já vai testando. Não deixa pra aprender sobre noção de espaço só quando você for dirigir sozinha. Comece a fazer você mesmo aí dentro do carro, dirigindo com outra pessoa pra você já ir testando, porque quanto mais você testa essa questão da visão, mais você aprende sobre noção de espaço, e noção de distância na hora de dirigir. Espero que vocês tenham gostado, deixem as dúvidas nos comentários, até o próximo vídeo e beijo da Isa, hein?